a Vanessa tá ali fazendo a limpeza olha pão de prato e esse aqui tá molhado é esse aí acho que é esse aí de água e Bianca Nicole tá aqui muito fina muito próspera gente Gilzona tá bem não viu Gilzona eu dormi aqui Gilzona aqui a Simone morreu aqui Simone pegou a cama do Graciela que eu tô com saudade de fazer uma parada assim Gilzona Simone você viu que a Gilzona botou o despertador para 6 da manhã e ela não acorda com o despertador o despertador ficou uma hora tocando e eu Gilzona Gilzona e eu falo e como é que você acorda as crianças se nem você acorda com o despertador daqui eu foi duas horas da manhã eu já mando ela você também que a ponta foi dormir logo cedo foi eu dormi logo cedo porque eu tô com dor de cabeça eu falei vou dormir para acordar para amanhã que hoje tem festa eu tô ligada aqui fui atrás de um colchão para esse hoje a gente vai ter que achar um para botar para Graciela aqui é vai ficar aí mas a gente deixa eu falar uma coisa Gilzona hoje que é gostosa porque que você coloca esse despertador cedo amanhã e ela não acorda não e simone ela não escuta não e acordou eu e simone gente aqui temos Vanessa que tá com a camisa do Lucas esperando o Lucas não é Vanessa é verdade falou primeira coisa que a Vanessa viu ela falou que você vai colocar o que custa para chegar foi é isso que dá um bom dia bom dia bom dia tá todo mundo aqui gente comer e aí tia caramba bora comer tomando os cafezinho da manhã tem coisa não presta não dormir com o Gilzona Gilzona colocou o despertador para o acidente amanhã acordou o velhinho ele dá cada gachada de madrugada que ninguém dorme não do lado do meu quarto e é é cada gachada condominadinha de tia caramba que você ter Captain Hahaha Jerry join você e aí trabalha com meu quarto vai ficar engraxa aqui e aqui fora vai Problemas e você tem cara minha câmera que eu vou te arrepiar bu chatPEG quem na tela me tá exato do older key ti Pan investe e 왜 mora ARM na cozinha olha quem está, Thalita minha gatinha, desbocudada e conversando com o crust dela, né, nega e olha a delícia do bolo sodiei, meu amor, que paiinho traz pra gente o melhor bolo do Brasil tem que respeitar, esse momento é meu esse momento é nosso, né, Thalita menina, olha a outra já chegou, não resiste não, o bolo sodiei né, gata, já foi buscar o pratozinho dela, mas deixa pra mim, fica que eu quero também, Gabo hoje ela tá um, tá mais gótica, né hoje ela inspirou na gótica é da Emily, é o Mega Hair é, é da Emily bastada Gaga tá aqui, comendo o lanchinho dela eita lindo eu amei e a Jana tá ruiva agora e se eu te conralar no meu barraco vai ficar louca louca de prazer o couro vai comer e aí e aí e aí